Então, nós começamos nessa terça-feira o L20 aqui em Fortaleza. Para aqueles que ainda não sabem, o L20 é o grupo de engajamento do mundo do trabalho, onde os trabalhadores, as lideranças dos trabalhadores se reúnem, lideranças, obviamente, dos países do G20, se reúnem para debaterem e, posteriormente, apresentarem as suas prioridades para os ministros, no primeiro momento, os ministros de trabalho e emprego e, posteriormente, propriamente para os chefes de Estado. Nós estamos debatendo, portanto, a partir das prioridades estabelecidas pela presidência brasileira, que são o combate às desigualdades, a transição energética e a nova governança global, traduzindo essas ideias-forças para o mundo do trabalho. E, para traduzir essas ideias-forças, nós apresentamos a proposta de construir isso a partir de um novo contrato social, que significa, de forma bem sintética, trabalho digno, seguridade social e garantia de dignidade para os trabalhadores do mundo inteiro, especialmente dos países do G20, mas, geralmente, dando impacto aos demais trabalhadores. Isso significa dizer que nós queremos, por exemplo, que até 2030 sejam criados 575 milhões de novos empregos para atender às demandas, especialmente das novas gerações, dos jovens, que chegam ao mundo do trabalho. Que a gente possa, até 2030, nos países do G20, mas dando impacto aos demais países, a formalização de um bilhão de empregos informais, para que possam levar a esses trabalhadores informais garantia de salário, de seguridade social, enfim, dignidade. Então, o novo contrato social é isso, ou seja, traduzir de forma prática para o trabalho decente. E é sobre isso que nós estamos discutindo nesse primeiro dia. Vamos concluir amanhã. Amém.